Oi pessoal, dá oi igual pro sol, dá teu oi? Oi, oi? O que tu quer conversar com o pessoal? Papai agora, mamãe, papai agora. Papai agora? Cadê o papai? Erga o pessoal, tá botando a moção no chão. Pessoal, conversa com o pessoal, não quis conversar. Papai. O que que tem o papai? Papai, vai deixar o pessoal tonto virando o pai pra cá. Meu neném, mãe. Mostra, ó, um vento lá, ó, tem bastante vento. Olha lá as árvores, fala. Papai. Mostra o que a mamãe plantou. O que que a mamãe plantou? O que que? É, cenoura, fala. Fala. Cenoura. 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 O que que tem aqui? Olha o tomate. Tomate? É. Aqui também é tomate, ó. Mamãe tá amarrando os tomates. Olha o tomate. Não, corre. Tanto cai. Olha a boba, tiquiqui. Tocou, tiqui. Olha, tiqui, ó. Tocou. Olha, deixa. Tocou, mãe. Tocou. Tocou. Tocou? Tocou. 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 Ené. Não queria conversar. Conversa. Dicou nin bétなんです. Tocou. Tocou, tocou. Tocou touro. Tá mostrando aí agora? É. Óti. Diz para o pessoal que tu gosta de olhar o aranha, moto, o que mais? Vira a câmera para ti para conversar. Aqui, mamãe, eu tenho que botar aqui para a tequila. Gosta o leão de aranha? Não sei lá, mas eu tenho que botar aqui para a tequila. Que tequila? Eu tenho que botar aqui para a tequila para a tequila. Babá, eu tenho que botar aqui para a mamãe, botar aqui, mãe. Sim. Quer botar aí? Sim. Mostra para o pessoal as coisas então. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala, tudo bem com vocês? Eu posso. Então fala. Fala, tudo bem com vocês? Você. Comigo está tudo bem? Vem, vem. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Fala, senhor. Se inscreve no canal. E o like? Pede like. Like. Não aperta em cima. Ela vai te ligar? Tchau. 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 Depois mais conversa. Falta. Tchau. 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 Tchau, papai? Tchau, papai. Tchau, papai. Tem aqui, ó. Lera, levanta. Salve, salve, pessoal. Como é que vocês estão, família? Como é que vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Mais um dia aí no rancho. Depois das gravações do Braia, mais o chão do que... Né? Dá oi, tu nem deu oi, eu acho. Deu. Tu deu oi? É? E aí, meu moleco? Oi, pessoal. Arroz tá aí, lidando na horta dela. Tô dando uma tosada nessa muda aí, galera. Resolveu não dar uma podadinha só nas pontas, vai ficar melhor pra não plantar, né, irmão? Espera, o papai tá falando, pessoal. Agora ele quer ser o... Como é que é? O câmera. É. Cameraman. Cameraboy. Chegou aqui. Cadê o pessoal? Tá lá dentro, eu acho. É. Busca o pessoal pra gravar. Olha. Ah, tá ali o pessoal. Dá oi, pessoal. Oi, pessoal. Ventania de novo, né? Aham, que ventania de novo aí, galera. Já tava uns quantos dias aí ventando a fuga. Hoje arrumou mal um canteiro aí, moleco? Arrumei. Dei uma capinadinha só nesse canteiro aí. É bom pro pai. Milho. É bom pro pai. Mais, creio. É bom. Ah. Tá bom. Calma. Tem... Os pés de milho, né? Esse milho é aquele milho doce, né? É, na verdade... Agora, depois da chuva, aí começa a sujar, né? Começa a vir miã. Olha como tem miã aí. Agora vem o maço. Quero ver da cor. É. A gente já tem o serviço da lavoura, né? Se bem que na lavoura, a rosa não vai. Vem por aqui, ó. Ajuda de vez em quando sim, né, galera? Mas por causa das crianças, ela não pode muito. O negócio caiu tudo aqui. Quase sempre é eu. Mas de vez em quando ela ajuda. Nem aqui ela botou os adubos aqui perto de casa. Quando é pertinho de casa dá pra fazer as coisas, né? E agora isso aqui? Esse é o tremoço? É. Pois é, ó. Olha o tamanhão que deu esse troço aí, cara. Meu Deus do céu. Caiu com o vento agora. Não achava que dava tão grande isso aí. Não sei. Vamos deixar. Tá vindo, tipo, uns negócios aqui, ó. Isso aí vai dar semente. Isso aí é onde vai dar a semente, né? Pois é. Tem que ir aguentando pra guardar a semente. Pois é, tem que deixar secar e guardar a semente. No caso, isso aí é pra fazer adubação verde, né, galera? Tá plantando tempo pra experimentar aí, como eu nunca conhecia, né? Mas pelo que o Samuel falou lá, isso aqui é muito bom pra te... Colocar na lavoura pra fazer adubação verde, sabe? Isso aí, como que faz? Corta assim, verde? É, corta e vira, mistura na terra, né? Vem cá, vem. E ele fixa bastante nitrogênio no solo. É quase que nem o nabo. O nabo também é assim, né? Quer abrir o portão? Vem cá, que a mamãe vem. Enfim, família. Tô aí dando uma podadinha. Já falta poucos aqui agora. Só tirando as pontinhas mesmo. Vai ficar melhor pra nós plantar. Provavelmente, acho que amanhã nós já vamos plantar. Choveu mais um eito ainda, galera. Ontem. Ontem de tarde e de noite e tudo. Hoje de manhã tava... Logo de manhã tava caindo uma garoinha, né? Daí agora parou. Tá só nublado assim, mas não vai chover mais. Eu acho que o tempo vai abrir. E... No total deu 50 milímetros daí. Então. Bastantinho, né? 50 milímetros de chuva. Então, o sol tá bem molhado agora também. Até ia começar hoje, mas... Vamos começar amanhã, porque eu tenho que descer lá embaixo naquele fumo lá, galera. Vou dar mais uma replantadinha naquele fumo lá, porque eu andei passando esse tempo lá. E... Acho que eu fiz ligeiro. Eu queria fazer rápido lá. Sei que eu fui lá olhar lá. Achei... Pé faltando ainda. Algum. O é porque o bichinho atorou depois também, né? E... Passar um gamite naquele fumo também. Agora de manhã, eu acredito que eu não vou conseguir passar, porque tá meio molhado. Mas... Na par da tarde, de repente, eu vou passar o gamite daí. Fazer isso aí antes de nós plantar esse fumo aqui, mano. Daí só plantar esse fumo também, já tem que entrar lá e... E botar um veneninho pro bicho lá e... E passar um secante já. Em algumas vergas lá. Tem umas vergas lá. Que já tá vindo bastante brecha. Você vê esse fumo aqui já tá grande, ó galera. E... Veio bem pouca coisa no meio. E lá já tem brecha. É mais rissada aquela roça lá. E... Também foi atrasado pra botar o gamite. Já tinha que ter botado há uns quantos dias atrás, no caso. Mas não deu tempo ainda. A gente tava preparando lavoura e... Tinha outro serviço tudo aí, né? Então... Não consegui ir lá colocar. Antes. Então agora... Muita coisa já não vai matar. Mas... O que tá pequenininho mata, né? E esses maiores dão atrasada. Também ajuda, né? Vou terminar de tosar aí. Daí... Vamos descer lá. Vamos descer lá. Vamos descer lá. O que é isso aí que você está arrumando? É milão. É pra ser milão, né? Vamos ver se é milão. Como assim é pra ser? Não sei, eu plantei. Mas é coisa séria. Pamei na bandeira e depois não sei o que é mais. Então eu botei plaquinha. Eu planto uma coisa arada aí galera. Não sei. Não sei. Não sei. Tá que nem aquele meme. Não sei. Eu vou saber depois que nascer. Acho que é. Sei lá. Mas é sim. Acho que é. Se tu plantou melão, deve ser isso aí. Porque parece ser melão. É. A sementinha do melão é igual a do pepino, né? Deu essa meio do lado assim. Sim. Acho que deve ser. Tá top. Olha lá. Tu plantou mais uns pés de tomate lá. Sim. Tem tomate é tudo aí. Tem mais uns pés aí pra plantar. Vou plantar também. Aqui onde nós fizemos a estruturinha aí. Ficou bacana a coisa aí, né meu amorzinho. Mostra um pouquinho ali. Já mostrei muitos vídeos. Tu mostrou fazendo, né? No vídeo, né? Agora eu amarrei tudo, ó. E os ladrão que... Os ladrão eu acho que então que é esses aqui, né? E daí eu vou tirar mais por baixo assim só. Porque que lá eu pelei, né? É. Eu acho que tu exagerou um pouquinho. Deixei pelado. Vocês vão ver no vídeo aí, galera. O jeito que ficou. Uns ficaram a soltá-lo. Mas deu aquele ano que eu fiz assim. Deu igual. Mas agora eu vou... Não, mas é que eu vou... Tem que deixar algumas foias, né mano? Dá pra tirar tudo. Acho que tem que tirar só aqueles brotos ali, eu acho. Tem uns brotos que vêm, né? É. Dá uma limpada por baixo nele. Tipo, dá uma desbacheirada nele aí. E tira os brotos dele, né? Se tu deixar sem foia, daí como é que ele vai... A planta precisa ter foia, pá. Fazer fotossíntese e coisa, né? Vai dar tomate, né? Vai. Vai dar tomate. Se pudesse aumentar a horta mais que assim... Aumentaria. Pra quê, mano? E vai sobrar tomate? Vai dar pros bichos. Mas já é uma horta enorme, cara. Tá louco? Vai dar pro porco. Existe. Tá igual salado. Quer dizer, parece enorme, mas ó. Tá cheio de coisa e agora, né galera? É que a gente plantou demais alho também esse ano, né? É, você não foi plantar bastante alho. Acho que ano que vem só um canto. Falando nisso, como é que tá as cabecinhas? Tá se formando já, não? Tá se formando. Tem que limpar ele, olha lá, cheio de manto. Pois é. Lá o cantinho tu limpou lá, né? Mas pra cá falta. Aquele cantinho lá não tem as palhas que nem aqui, ó. E sujou bastante ali, tem as palhas, né? Aham, aham. É, as palhas tá com o tempo, mas não adianta. Vem depois, né? Acho que tem que botar mais grosso, sei lá. Não sei se vale a pena colocar também. Porque é mais ruim de limpar. Tem que ali arrancar agora. Agora eu vou ali arrancar e vou largar no meio assim, né? Porque depois que dá o sol da insecto ali, fica tipo a dúvida, né? Aham. Aham, tá top. É. É como eu disse, é grande a horta, galera. Isso é bem grandona essa horta, na verdade. Foi parar pra analisar, né? Sim. Mas... Já tá cheio de coisa aí, ó. Tu vai plantar tudo aí dentro. Bem no fim se torna pequeno quase até. E quando vai arrancando uma coisa, dá pra plantar outra, né? Pois é. Tem coisa que não foi plantada ainda, que queria plantar. E tem coisa que ocupa espaço, né? Pra tá plantando na horta. Tu plantou umas abobrinhas lá, mas lá dá uns pesão gigante, cara. Só que também é uma coisa que dá volume, né? Dá visão na horta, assim, vamos dizer, né, cara? Fica bonito, né? Que nem o alho. O alho é... Como é que eu posso dizer assim? Escondidinho no cantinho dele lá, ó, galera. Porque é... É miudinho, né? Já a cebola dá uns pesão lá, ó. Hein? Couve-flor e brócolis, né? Que dá umas folhagens grandes. Porque tu acha que tem que plantar no meio daquelas vergas lá. Uma... Ah... Sei lá, repolho, alguma coisa assim que dê. E fecha a verga, né? E não cria muito má. Mas depois pra entrar fica ruim também, né? Sim. É que o Brian vem aí e corre e vai pra cá. É por isso que é bom deixar essas verdes também. Tem que deixar os caminhos, não adianta. E os gatos lá brigando... Aqui sim, ó, encostado o tomate aí, ó. Tá largo aqui, na verdade, ó. Entre os tomates e a... Não, mas aqui eu plantei o repolho, acho que vai ter aqui assim. Tá, mas aqui encostado o tomate, dá pra plantar alguma coisinha. É um carreiro de milho aí. Depois como é que vai colher o ponte? Por quê? Se encostando tudo no milho de coceira. Ah... É? Ali eu já plantei milho entre os... Ali é... A mesma assim e lá entre os repolhos também. E aí, os peques já foram plantados há tempo atrás. Já tá bonitinho já, hein? Logo tem uns milho verde pra comer aí, galera. Esse aqui é aquele milho doce, que eles chamam. Fica mais tempo verde, né? Demora a secar. Tem umas variedades aí que... De uma semana pra outra já não presta mais. Já endurece o grão. Esses tipos transgênicos, então... Esses aí dá pra comer verde também. Só que também quando ele tá no ponto pra te colher... Tem que aproveitar uma semana. Aquela variedade meia precoce que tem, né? De uma semana pra outra já tá meio durinho o grão já. Só se tu tira e congelado aí, né? É, só assim mesmo. Mas esse aqui não sei quanto tempo, mas fica umas quantas semanas. Bom ainda o grão. Devia ter plantado até lá. É, ele... Ele demora bastante a endurecer o grão. Na verdade, acho que é a variedade que quem trabalha com milho verde... Vendendo espiga de milho verde. É a variedade que eles usam pra plantar, né? Os gatos estão dele brigando. Olha o mingau. Ah... Tão brincando. Bonito ver a... A mingau e o... E a polenta não se acertar até agora, galera. A polenta chega perto dela, olha assim, mas... Briga na hora, né? Já a suriça tudo e dá-lhe umas mãos atas. Já o pudim e ela rolam brincando. E o fubá e a polenta, agora que estão se dando. Aham. As duas crianças. Ah, o fubá ficou meio... Ele ficou uns dias assim, galera, não sei. Meio ciumentão, acho. Parecia que nem queria comer direito. Ficou uns dias meio afastado. Não gostou muito quando ela chegou, acho. Agora estão se acertando. Olha aqui um pé de... De... Como é que é mais? De amendoim? De amendoim? Não deixou, de repente dava para coer alguma coisa. Ah, é um pézinho. Ué? Se de amendoim não vale a pena. Mas é isso aí. Já estou enrolando demais, né, galera? Parece que não tem serviço para fazer. Bora descer lá então. Dar uma replantada naquele fumo. Não sei lá que não há um pé de frecção. Você vai tomar uma corte com fordor. Ele vai pegar as duas montas. Daís, eu vou beber. Não sei lá que não. Não sei lá que nem está. Então nós vamos comer. Eu vou levar para fazer. Não sei lá que não. Porque eu coloco. Porque eu espero que não tenha um pé de frecção. Vamos lá. 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 o que acontecia quando ia plantar galera agora estou usando uma luva que ainda né esse tempo eu não usava nada, ficava com os dedos tudo, descalavar plantar fundo no meio das pedras às vezes alguém largava as mudas assim e tinha que vir plantando, às vezes o buraco tava meio fundo tinha que largar um pouquinho de terra dentro, tinha que apertar a raiz assim acho que não era dessas mudas aqui né, essa aqui já tem um turrãozinho então não precisa só encostar uma terrinha ela pega Bah, era brabo né, muitos aí que acompanham o canal aí devem lembrar desses tempos aí, tá louco o dia inteiro, chegava de tarde tava com as costas ré, quem lasca o problema é esse aqui ó, esse carção de velho hein, eles chamam de carção de velho, nesse lugar chamam de mata-campo, eles gostam de dar bastante onde era potreiro assim né, isso é uma praca, ficar um pedacinho dentro do chão brota de novo, essas duas já não faltava tanto também, aproveitar e vamos tomar água né galera ah mas olha, melhor coisa que eu fiz foi estalar essa água aí galera, meu deus, que maravilha, agora eu vou vir colocar os veneno aí, tem água aí ó, agora eu quero tomar água, tem água também ó, bem limpinho e fresquinho ai 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 show de bola ó eu tenho que dar uma passada aí dando uma conferida ver como é que tá, mas eu acredito que tá tudo certo por enquanto, lá se tivesse algum furo alguma coisa aí estaria esvaziando a caixa lá mas não tá acontecendo isso então, e ó sai com bastante pressão tá tudo certo eu acho, mas igual tem que dar uma passada, cortando alguma coisa, o certo era até passar botando um, um secante, encher uma máquina aí e passar no trio largando, manter a mangueira no limpo, alguém ainda, teve alguns que falaram ainda que, os ratos iam furar galera, até teve um inscrito que falou pra mim lá, o João lá, esteve ali em casa uns tempos atrás, ah, ele falou que botou lá e, foi só o trabalho de botar e teve que tirar, porque os ratos furaram, acho que ficaram com sede, roeiro pra tomar água, vai saber, sei eu, ele falou, acho que vai ter que tirar lá, não vai dar certo, mas até agora aí ó, tá funcionando, cem por cento, e família, mas é isso aí, vou continuar aí galera, terminar de replantar isso aí tudo, e vou me despedindo de vocês por enquanto então, foi o videozinho de hoje aí, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, dá aquela força aí pra nós, deixa o likezinho pra fortalecer, que isso aí ajuda de monte, se inscreve, se não for inscrito né galera, clica no botãozinho inscrever se tem aqui, vem fazer parte da família Rancho Fundo você também, e compartilha pra ajudar no crescimento, clica na flecha torta lá, e manda pra geral, valeu pessoal, obrigado pela companhia, abraço da família Freitas, e até o próximo vídeo, se acompanhou até aqui, e deixei nos comentários replantando fumo, pra gente saber, valeu, até a próxima.